Olá, sou a bibliotecária Keila de Faria, coordenadora da Biblioteca Estadual Pio Vargas e da Sessão Infantil e Juvenil Gibiteca Jorge Braga, localizada no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica. E hoje, o Melhor da Semana, fará uma visita na nossa rede literária. A Biblioteca Pio Vargas e a Gibiteca Jorge Braga são os espaços mais frequentados aqui no Marieta. É a única biblioteca pública em pleno funcionamento no Centro de Goiânia. Criada em 28 de junho de 1967, hoje o acervo conta com mais de 70 mil títulos entre livros e revistas. A Biblioteca funciona como Centro de Informação, Cultura e Lazer. Está aberta de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. A nossa estrutura, ela está montada para fornecer a melhor experiência para os nossos leitores e pesquisadores. A área de estudo individual e coletivo climatizada, laboratório com computadores e um mini auditório com capacidade de até 70 pessoas, que pode ser utilizado pela comunidade por meio de reserva. Possui espaços de estudos e leitura acessíveis. Mas, se você não tem tempo de sentar e aproveitar o espaço, disponibilizamos um empréstimo de livros. Basta ir ao balcão de atendimento com comprovante de endereço e documento de identidade para fazer o cadastro. E dá o direito de retirar 3 livros de cada vez. E o leitor tem 14 dias para devolver o livro. E pode renovar o empréstimo por 3 vezes. Mas não paramos por aí. Porque aqui na Biblioteca, fornecemos interações com os nossos leitores. Temos contações de histórias, cursos, palestras, agendamentos de visitações de escolas e excursões. O melhor da semana vai ficando por aqui, mas fica o convite. Visite as instalações da Biblioteca Pio Vargas e da Diviteca Jorge Braga. Tchau e até semana que vem.